E aí galera, tudo bom com vocês? Você que é jovem, está fazendo faculdade, você que é docente ou está se preparando para se tornar um... e está cansado de ser enganado nesse país, a EAD Freiriano tem uma grande novidade para você. Em 2020 estamos relançando o curso Paulo Freire, em tempos de fake news, com grandes educadores e educadoras que conviveram com Paulo Freire e até hoje continuam reinventando o seu legado. Para se inscrever já, clique no link abaixo e você ainda ganha o PDF de um livro. Estou esperando você. Até mais!